No Aniversário Lojas Rede é assim, cada oferta é uma festa, confira! Tinturas a partir de R$ 6,99, kit Dove R$ 17,99, compre junto o shampoo mais condicionador Miele e só pague R$ 9,99, ganhe 50% de desconto. Loção Paixão ou Monange 400ml R$ 9,90, desodorante aero Monange ou Bozano R$ 6,99, fralda Hug Supreme Care R$ 32,90, creme dental Sorriso R$ 1,99 e sabonete barra a partir de R$ 1,29. Aniversário Lojas Rede, compre nas lojas no site ou no app. Tinturas a partir de R$ 18,99,